Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita, a minha periquita Eu quero essa periquita Doutor, o paciente está com febre Tem certeza que uma cartela de diperona e um chá de tequila resolve? Chá? Afinal, eu sou o médico Oxi no cu, que isso? Ô, louco Pior que eu nem dou Mano, esse nome é sério mesmo ou é zoeira? Porque eu não duvido que esse nome seja verdade, mano É sério isso mesmo? Esses profissionais de hoje em dia estão manchando toda a reputação de médicos dedicados como eu Doutor, esqueceu o que você fez com o seu último paciente? Que notícia maravilhosa Finalmente eu recebi alta do hospital Agora finalmente eu posso ouvir as minhas músicas Sabia que dá pra ouvir música eletrônica se você plugar o fone de ouvido na tomada? Tem certeza disso, doutor? Tá parecendo meio perigoso Confia, eu sou o médico Meu... Bom dia Tudo bem? Oi, doutor Bom dia, tudo bem? Próximo Por favor, recruta Ajude a gente Sabe quando custa uma calça pra uma jovem de 16 anos? Então você que é o pai da criança Ele tá imitando aquele pinguim de Madagascar, não é isso? Peraí, recruta Criança? Claro que não Ele é um otário Não se engane, Kowalski O pai é quem queria É, ele tá imitando Mouto, cadê você? É uma emergência O paciente tá quase Já foi Esquece, não precisa mais Por que Deus faz isso com as pessoas? Caralho, Cleitinho Sabia que quando você morre tem um telão no céu passando todas as suas gloriosas? Que absurdo Eu sou um homem da ciência Eu não acredito em deuses E é uma noite sombria nessa cidade perigosa Mas nada eu temo Pois meu Deus me protegerá Eu colei a parte 1 e 2 de Jojo Como ousa cometer esse crime? Assim você nunca vai ver o melhor Jojo? O Diorno é o melhor Jojo Como assim existe alguém que gosta do Diorno? O Bruninho carregou o anime nas costas? Eita, que penhasco perigoso Se alguém cai aqui nunca mais acha o corpo Que ótima ideia Ô, Maga Por que Deus? Por que fez isso comigo? Mas você não acreditava nele alguns segundos atrás? Mas ué, que anime doido é esse aí? Errado Tem certeza disso, doutor? Doutor, o paciente está com febre Doutor, cadê você? É uma emergência Eu não consigo entender Se for reencarnar Que não seja uma mãe solteira Vite, Maria, mas que coitinha mais foda Eu vou comprar um monte de roupas com a pensão do pai Bom, pelo menos eu não tenho irmão Ô, mas que desgraça de vida Se arrume com o Valsky Nós vamos no Rodrigo Faro Sério? Eu sempre quis participar do Domingo Legal Conta pra gente aí Qual a razão de você ter vindo ou não vai dar namoro? Ah, é o que eu sente, moleque Agora eu tô procurando o pai pro ex e pra Valentina Merda, meu nome é Valentina Pelo menos eu não sou carioca Que papo é esse de pelo menos eu não sou carioca? Que que você tem a ver com... Que que você tem com outros cariocas? Que que... Tu tá ficando doido, mano? Ô, ô, ô Aqui é carioca falando Tá ligado, meu parceiro? Tu quer, tu quer, tu quer levar os pipoco? Tu quer ser assaltado, por acaso? Ela também reencarnou Não que eu acredite em reencarnação Afinal, eu sou um homem da ciência Uma vez eu fui no quarto dela pra ver se ela tava consciente Caiu um sitezinho de anime, é? Não pode mais comprar na Shein? Faz o L agora! Ela tava muito consciente Ah, eu não aguento mais essa vida De ficar limpando fraude de criança catarrenta O empresário é a cap Ele gosta de mulher do... Pô, pô, acabou que quem... O cara que encarnou nessa mocinha aqui No caso, nessa criancinha aqui Nessa menina aqui É um velho fumante de 800 anos Aquela safadinha está escondendo as crianças Eu vou acabar com a vida dela Ela vai dar exposição na mamãe O que que a gente faz? Relaxa, eu tenho um plano Confira em mim Sou médico Ela confia em médico A última vez que eu confio Eu morri era trocutada Como deixar um arrombado desse Conseguir diploma de medicina? Eu vou dar todas essas fotos por ti Peraí Não, peraí É sério, mano Então aquela menina ali É aquela que tava com... Que foi de arrasta Que ele mandou ele botar lá o negócio Não, não, não Não dá pra tomar choque e morrer É isso? Caraca, mano Que carma, hein, bicho Digo pra ele fazer um vídeo Prepare-se para encrenca Encrenca em dobro Pra proteger o mundo da devastação Para unir as pessoas de nossa nação Para denunciar os vagas da verdade do amor Para estender o nosso poder As estrelas Enzo Valentina Ai, pare de copiar Equipe Hackett Por que estão fazendo isso? Eu sei que você assistiu Os vídeos da Vagadub Mas ele falou Vagadub Também Aí, ó Vagadub Tá vendo? Até o cara que é o dono Do canal Falou Vagadub Por que que eu tenho que falar Vaga... Você tem que falar Vagadub É dub Que fala, né? Dub Dub é coisa de BR É coisa... É... Isso é errado Tem que falar inglês Não vai ser no BR Não Não Opa, eu prometo Que eu vou me inscrever no canal Droga O YouTube desmonitizou o vídeo de novo Não vou conseguir comprar As fraldas do Enzo esse mês Mas é claro Quem mandou ficar fazendo Vídeo de Redublar, zinho Mas ó Gasosa, hein Gasosa Essa também é o meu gasosa também Conseguiu emprego novo na Obusta Beijo na bunda E até segunda Eu acho que a gente vai ganhar Mais um irmãozinho Aí, sua badalhoca Leva a gente pra ver O jogo da pipoquinha Pipoquinha o que, moleque? A gente vai pro show do Racionais Racionais é ultrapassado Eu prefiro ir ver o show da fé Não que o homem da ciência Como eu acredite nessas coisas E com vocês Racionais Homem meu comando brau Mas Racionais não era ultrapassado? Nossa, mas que bebe essas roupas Quem será que é a mãe deles? Criança dançando pega muito mais view Que canais de reacting Eu tenho que concordar com isso Precisa de mais filhos Eu não aguento mais essa vida de youtuber mirim Aí, moleque Tem cigarro aí? Calma aí, tio Como pode dizer isso? Você é muito irresponsável Eu sou apenas uma criança Agora, com licença Que eu tô indo comprar meu velho barril Aí, moleque Conhece a Berson Zóio? Claro que eu conheço Ele é meu ídolo Ele postava vídeo Alimentando os mendigos com biotônico Um exemplo de ser humano Bora fazer uma pegadinha então Pra ver se você é o bichão Assustar aquela menina ali Eu mandei o gemidão do zar Pra um menino surdo Que isso, meu nó Esse moleque é um monstro Aí, tia, me troca aqui Que eu me caguei todinha Nossa, que atuação boa Por acaso você é de Sagitário? Signo? Que besteira Eu sou um cara da ciência Nós de peixes não acreditamos em horóscopo Eu não aguento mais essa vida Isso mesmo, filha A vida nunca vai te derrubar Se você já tiver caída no chão Não faço pra me tornar uma dançarina de forró Igual você, mamãe Igual a mim Impossível Você é toda torta Calabras não baixam Tem que se envolver Mas não se preocupa Um dia você vai roubar Muita skin de gado do Valorante Ela conseguiu ser inscrito no YouTube Vamos comemorar com o Valski Nossa, capitão Eu não sabia que você gostava muito de álcool Eu odeio álcool, recruta Ah, então por que você tá bebendo tudo? Pra acabar logo com essa desgraça Olha, chegou meu piriri do Aliexpress E nem demorou oito meses Que sorte Caralho, apartamento errado Ô, maga É sério? Ô, louco, bicho Tava achando até fofinho até aqui Do Na Mano Ô, louco Era assinar o plano de internet Isso mesmo, isso Nunca tem na ligações de São Paulo Calma, eu sou médico Vem pra cá, mamãe Eu não confio em médico Ninguém morre no meu plantão Morreu Que sensação de déjà vu A minha mãe tá no Vasco E meu pai comprou o Singaro Será que eu sou o Oshinoko? Não, Enzo O verdadeiro Oshinoko São os amigos que fazemos o caminho O que significa Oshinoko, mano? Oshinoko é o nome do anime mesmo? É sério? É sério mesmo esse nome? Oshinoko, olha o nome, mano Oshinoko ou no Shinoko? Tá escrito Oshinoko ali Enfim Mais um lindo dia para vender Pé aqui do pé Oshinoko, gente Essa saia não tá meio curta, não? Qual foi, Izo? Para de ser chato Dá pra ver tuas bolas daqui, Valentina Confia Eu sou médico Leva a gente pra ver o show da pipoqueia Merda, meu nome é Valentina Eu odeio álcool em cruda Ah, então por que você tá bebendo tudo? Nossa, mas tem bebês mais fofos Por acaso você é de Sagitário? Doutor, esqueceu o que você fez com o seu último paciente? Que notícia maravilhosa Finalmente eu recebi alta do hospital Essa saia não tá meio curta, não? Para fazer uma pegadinha, então Para ver se você é um bichinho Caralho, você tem que quando você morre Tem o telão do céu Bota pra gente aí Qual a razão de você ter vindo Não vai dar namoro? Caralho É o Carioca É o Carioca Brincadeira, mano Sacanagem com os Cariocas aí, mano No pulo de uma puga No salto de Saruê Tá vendo como ela tá feliz Depois que se inscreveu no canal? Bora fazer uma pegadinha, então Para ver se você é o bichão Assusta aquela menina ali Não vai ter Parte 3 de Blu-Lock Que isso, meu nó Esse moleque é um monstro Doutor, quando você vai comer miojo Você coloca o ketchup De baixo ou em cima do feijão? Horas Entre o catupiry e o arroz Boa tarde Você teria uma xícara de chumfly Para me emprestar? Doutor, esqueceu o que você fez Com o seu último paciente? A minha parte eu fiz Quem escolhe a seleção do Vasco é Deus Conta pra gente aí O que você faria Para acabar com a fome no mundo? Eu faria macarrão Com salsicha Valentinadora Aí, Enzo Tu gosta de moça gelada? Gosto Mas tá muito difícil invadir o necrotério Droga Preciso falsificar um novo diploma de medicina Caraca, mano Eu curti isso aqui, mano Caraca O cara mandou bem pra caraca Eu não conheci esse canal aqui não É... Vagadubi Tá? Eu vou deixar a inscrição lá pra ele Tá? Isso aqui foi uma sugestão até De alguém aqui na... 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 Eu estou na Twitch aqui agora Fazendo live, tá? Vou deixar meu like aqui Já me inscrevi A piada do canal Jacks foi boa também Tá ligado? Daí é uma realidade Mas enfim Filha da mãe Bom, gente É isso Eu curti demais, cara Enfim Tá de parabéns aí A redoblagem Lembrou muito daqueles vídeos antigos Que eu assistia É... Tipo É... Dez minutos de redoblagem Uma parada assim Que eu já vi Até de outros animes Que eu já assisti aqui também Tá ligado? Ficou muito bom, cara Eu curti demais esse daqui, mano Ficou muito engraçado Agora esse anime aí Ele parece ser interessante, hein, cara É um negócio de Zekai, né Pelo visto, né Enfim Só não vai me falar Que aquela irmã gêmea lá Do Prota É... É... Um cara que encarnou Numa menina Igual a Tânia malvada Pelo amor de Deus, né É complicado, mas enfim Bom, gente É isso Eu vou ficando por aqui Vou deixar o link aí na descrição Tá bom? Se vocês quiserem mais algum vídeo no canal Deixem nos comentários Ou então tem live pics aí também Na descrição Vocês podem mandar vídeos desse jeito também Que aí você garante Que eu vou ver o vídeo Que você tá querendo Que eu assista Com certeza E aí eu ganho dinheiro no processo Muito obrigado, gente Eu vou ficando bem quieto Até a próxima E valeu-a Que a dor é engolir Os haters de críticos Sem dó Nem piedade O tubarão do ódio Não vai me parar Eu vou nadar Contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio Não vai me derrubar